A minha vida é muito corrida, toda hora daqui para ali. E em todo lado eu ganho inspiração. E quando eu uso os cartões do PCI, posso ganhar ainda mais. Até 200 mil metais todos os meses. E tenho 5 vezes mais chances de ganhar se usar nos POS daqui. A minha inspiração vem daqui.